Em relação à formatação de textos do MS Word, o botão Ilustrado tem como função letra A, alinhar o texto à esquerda, letra B, alinhar o texto à direita, letra C, diminuir o recuo do texto, letra D, aumentar o recuo do texto e a letra E, alterar o espaçamento entre as linhas. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para esse botão que está ilustrado aqui na questão? Para isso, para entender bem, nós vamos abrir aqui o nosso Microsoft Office Word, percebe aí que está aparecendo na tela, com um determinado parágrafo. Eu vou primeiro selecionar esse parágrafo, nós vamos clicar aqui na guia Página Inicial do Word e agora nós vamos localizar, observa comigo, um grupo chamado Parágrafo. Dentro desse grupo Parágrafo, nós encontramos esse botão que aparece ilustrado na questão, que é o botão Diminuir Recuo, que tem uma setinha ali apontando para a esquerda. Ao lado dele, nós temos o botão Aumentar Recuo, que tem a seta apontando para a direita. Cada vez que eu clico no botão Aumentar Recuo, observa comigo, cliquei, cliquei, cliquei. Percebe que ele está aumentando o recuo desse parágrafo selecionado. Agora, quando eu clicar no botão Diminuir Recuo, que é o que a questão pediu, é esse botão aqui, cliquei, 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 ele está diminuindo o recuo do parágrafo selecionado. Então, o botão Aumentar Recuo, que tem a seta apontando para a direita, aumenta gradualmente o recuo cada vez que eu clico nele. E o botão Diminuir Recuo vai diminuindo o recuo gradualmente cada vez que eu clico nele. Certo? Então, voltando para a questão aqui, esse botãozinho que a setinha aponta para a esquerda é o nosso botão Diminuir o Recuo do texto, da letra C de Canadá. Se a seta apontasse para a direita, para o outro lado, então daí seria o botão Aumentar o Recuo do texto. Mas como a seta aqui aponta para a esquerda, é o botão Diminuir o Recuo do texto. Um outro ponto sobre a ideia do recuo aqui, que é importante a gente debater, é a questão de que nós podemos alterar também esses recuos, não só utilizando este botão, mas também utilizando as réguas do Word. Observa comigo na prática aqui. Aí está aparecendo a régua do Word de novo, e em vez de utilizar o botão Diminuir ou Aumentar o Recuo, para mudar esse recuo, eu posso usar esses símbolos que aparecem junto à régua. Observa comigo, eu vou clicar nesse símbolo que a gente chama de Recuo à esquerda, arrastar e soltar. E ele acabou de aumentar aqui o Recuo à esquerda. Agora eu vou clicar de novo nesse símbolo que aparece junto à régua, que é o Recuo à esquerda, clico, arrasto, e ele diminui agora o Recuo à esquerda. Então nós também podemos alterar, aumentando ou diminuindo os recuos, utilizando a própria régua do Word, tanto aumentando aqui o nosso Recuo à esquerda, como diminuindo o Recuo à esquerda. Além disso, ainda tem outros símbolos de recuo que aparecem aqui, como esse símbolo que você está enxergando aqui mais acima, que é o Recuo da primeira linha, onde eu clico, arrasto, e ele altera aqui pela régua somente o Recuo da primeira linha do parágrafo selecionado. Ainda temos um pouquinho abaixo a ele, bem no meio aqui, o chamado Recuo Deslocado, que eu clico, arrasto pela régua e solto, e ele recua as demais linhas do parágrafo que não a primeira. Esse é o chamado Recuo Deslocado. Então existem muitas maneiras de alterar os recuos do texto. Aqui, claro, a questão só pedia qual era a função desse botão que aparecia, e a resposta é diminuir o recuo do texto. Recuo Deslocado